O que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo, não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui, na terra. Quem sabe disso, são eles ali, ó. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil, é a nossa especialidade. Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução. Através dos sistemas fotovoltaicos, você produz sua própria energia, economiza até 95% na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa. Contribua com o meio ambiente, consumindo energia 100% renovável e não poluente. Trabalhamos com linhas de créditos específicas, onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia. A energia solar ao seu alcance. Na Avenida Leda Corcirec, 635, Sala 2, em Ibiraiaras. Boa noite! Estamos no ar com mais uma edição do Boa Noite Cidade. Vamos para as manchetes desta quarta-feira. Nota Legal terá seu segundo sorteio em dezembro. 13ª Expo Agro será de 26 a 29 de setembro. O PF realizou o encontro com lideranças de Lagoa Vermelha. Projeto de lei que prevê prioridade de atendimento para pessoas portadoras de autismo foi aprovado. Lucro de mais de R$ 17 mil em janta promovida pela APAI. Câmara de Vereadores realizou sessão solene à Semana Farroupilha. A Banff de Lagoa Vermelha participou de protesto em Porto Alegre. O segmento de comentário com Giovanni Trey. E no esporte, Gabriel Rosa está fora do próximo jogo do Lagoa Esporte Clube. As informações da Segurança Pública com Daniel Carvalho. Estão as notícias desta quarta-feira do Boa Noite Cidade. Débora Barreto Poster, delegada da Receita Municipal, fala a nossa reportagem sobre o programa da Nota Legal. Todo e qualquer serviço que for prestado dá direito a um cupom. O segundo sorteio do ano será em dezembro. Temos a nota legal, né? Então, a nota legal, ela consiste em que? Em você exigir a nota fiscal de prestação de serviço. Quando alguém, então, aí presta um serviço a vocês. Por exemplo, numa mecânica, né? Geralmente, nós vamos na mecânica e esquecemos de pedir, então, a notinha de prestação de serviço. O pessoal me ataca muito na rua, me chama. Débora, academia, pode? Pode, pode? Então, é algo que, geralmente, muitas pessoas fazem, que é ir à academia, tabelionato, né? No tabelionato, quem não vai, né? E a gente esquece aí de exigir a notinha. Então, vocês podem aí exigir a notinha, tá? De prestação de serviço. Todo e qualquer serviço que for prestado a vocês, vocês podem, então, exigir a notinha. E se vocês quiserem juntar cinco notinhas e levar até a Secretaria da Fazenda para participar da nota legal, também gera um cupom. Outra coisa, Giovanni, que é bom falar, que é a nota legal. Nós estamos no nosso segundo sorteio do ano, tá? Ah, porventura, eu tenho uma notinha guardada em casa de janeiro. Quando eu vi, tem todas as notinhas da escolinha do meu filho, por exemplo. Eu coloquei na creche. Tenho lá guardada. Eu posso ainda trocar? Pode. Desde janeiro. Tem a notinha guardada lá. Ela é válida, sendo do ano de 2019. A empresa é de Lagoa. Pode trocar, tá? Pode vir. Pode trocar. E nós vamos, então, ali para o segundo sorteio, que é no dia 20 de dezembro, pertinho do Natal. Nós estamos ali com mais cinco prêmios. Todos esses prêmios são em dinheiro. Começa ali do primeiro prêmio, que é três mil reais, dois mil reais, mil reais, quinhentos reais e duzentos e cinquenta. Então, é um incentivo aí para quem faz a parte de cidadão e expande aí a educação fiscal do nosso município, né? Que é bem importante. Daí, com esses dias, eu já começo a passar nas escolas para conversar com os alunos, com os professores, dialogar com eles, né? Para eles saberem, então, desde pequeno, qual a importância da nota fiscal. Por que a gente exige a nota fiscal? É somente para evitar a sonegação? Ou também aí para nós se educarmos, para ter uma geração futuramente melhor? Com certeza é isso, né? Então, eu conto com todos vocês. Qualquer dúvida, podem ligar na Secretaria da Fazenda. Nós estamos à disposição. Setor de fiscalização, bem como o setor ali na frente. Nos liguem, participem. A gente precisa da ajuda de vocês. Na oportunidade, Débora falou também sobre a nota fiscal gaúcha. Toda compra feita que tiver o seu CPF incluso estará concorrendo a prêmios. O cadastro deve ser feito pelo site. Em parceria com o Estado, que é a nota fiscal gaúcha. Se vocês prestarem um pouquinho de atenção no mercado, a tenente já diz. CPF na nota, para que serve? Então, aí é um imposto que se chama ICMS, tá? Também é um imposto bem importante aqui no nosso município. Não somente o ISS, que é ele, que é o de serviço. Ele também aí, vocês podem incluir o CPF na nota toda vez que fazer uma compra. O que vocês fazem primeiramente? Acessam o site ali da nota fiscal gaúcha, tá? Acessando o site, vocês vão fazer um cadastro. Vai ser uma vez que vocês vão fazer o cadastro. Após esse cadastro, toda a nota de venda, padaria, mercado, vai comprar uma roupa, inclui aí na hora da compra o CPF na nota. Automaticamente, eles já estão concorrendo aos prêmios da nota fiscal gaúcha, tá? Tanto, então, a nota de prestação de serviço, que pode ser uma nota de prestação de serviço, já gera um cupom. Ou cinco de vendas, gera um cuponzinho também. Você também, que não sabe, porventura não sabe se cadastrar ali no site, vai até a Secretaria da Fazenda. O atendente está ali para proporcionar isso, então ele faz o cadastro para você. E se você efetuar aí o cadastro direto na Secretaria da Fazenda, também gera um cupom. Como também vocês podem atualizar o cadastro, então, ali na Prefeitura. Quem atualizar o seu cadastro também, aí já gera um cupom para estar concorrendo aos nossos prêmios, Giovanni, tá? A nota fiscal gaúcha tem algo que é bem bacana, que ela abrange também na hora de você fazer o cadastro lá no site. Você pode escolher, então, entidades do nosso município para escolher o repasse que o Estado dá em dinheiro, tá? Então, vamos ajudar as nossas entidades aqui do nosso município, né? Não é ajudar apenas com o imposto, que também é importante, porque para nós desenvolver a nossa cidade nós precisamos desse valor que chegue até a Lagoa para que, então, os gestores consigam melhorar a nossa cidade. Também a gente pode ajudar aí as nossas entidades, tá? Ali tem o campo para vocês escolherem, na área da saúde, tá? Que tem o Hospital São Paulo, a área da educação. Então, os alunos aí podem escolher as escolas estaduais, as escolas que vocês estudam, né? Também as da área social, que temos a PAI, a Sanlave, o Lar da Menina, né? Então, a gente pode aí escolher. Quanto mais você escolher, mais eles ganham aí o repasse. Então, é bem legal, bem importante. Também tem desconto no IPVA, tá? É de 3% a 5%. Quanto mais notinhas, maior o desconto. Então, aí quem exige a notinha, sabe do que eu estou falando, vem direto ali no boleto do Estado para pagar o IPVA. Já vem esse desconto bem bacana, tá? Pode concorrer até 1 milhão de reais. Então, vocês podem aí ser o grande sortudo. A gente torce muito para a Lagoa Vermelha. Então, aproveitem, ajudem o nosso Estado, o nosso município, as nossas entidades aí, que é bem bacana, e também fazer a nossa parte de cidadão, né? De 26 a 29 de setembro, acontece a 13ª Expo Agro em André da Rocha, feira comercial e industrial, exposição agropecuária com shows, um simpósio do agronegócio. César Vieira, presidente da Expo, participou do Prozimate e trouxe mais informações da feira. Digamos assim, no abrir das porteiras da nossa Expo Agro, nós colocamos exatamente ali um dos principais eventos que irão ocorrer na nossa exposição. Ou seja, o simpósio do agronegócio, que assim nós denominamos, que é um conjunto de palestras que nós escolhemos a dedo, vamos dizer assim, os palestrantes, realmente pessoas de alto gabarito, pessoas com muita competência, renomadas, não só no Estado, mas no país todo. E desta feita, estamos repetindo isso, escolhendo também, apropriadamente, sempre os principais temas da época. Então, nesse ano de 2019, nós estamos trazendo um assunto importante, que é relativo à pecuária, à produção de carne, e queremos enfatizar a origem da carne, exatamente valorizando quais os caminhos para se ter uma carne de qualidade. E para isso, escolhemos um dos profissionais mais destacados nessa área, que é o professor da URGS, o professor Luiz Fernando Piva Lobato, que estará nos dando a honra de participar desse evento para abordar esse assunto. Será a primeira palestra, fará a abertura, às 9 horas da manhã, de sexta-feira, primeiro dia da nossa exposição, dia 27 de setembro. Depois, nós queremos também oportunizar que aqueles produtores que trabalham mais com a lavoura, possam também ter acesso a essa informação e as novidades que existem na tecnologia da lavoura. Para isso, estamos convidando um dos profissionais muito conhecidos na região, inclusive, que é o professor e doutor Elmar Floss, de Passo Fundo, da UPEV de Passo Fundo, que abordará o tema sobre altas produtividades, manejo de soja para altas produtividades. Então, é uma oportunidade também única para que aquele pessoal que lida com a lavoura possa assistir. E para encerrar esse simpósio do agronegócio, nós queremos, estamos trazendo com muito prazer, porque a agenda dele é bastante intensa, mas conseguimos, André da Rocha tem o prazer de receber, o presidente do Sistema Farsul, doutor Gedeão Silveira Pereira, que é também o diretor de Relações Internacionais da CNA, e estará abordando um tema, e aliás, na verdade, ele vai fazer uma fala, assim, livre, praticamente, para abordar as projeções do agronegócio a nível de Brasil. Ele que recentemente esteve na Ásia, junto com a Comitiva Brasileira, Ministra da Agricultura e demais lideranças e autoridades brasileiras, Então, vai nos mostrar os caminhos para o nosso agronegócio a nível de exportação, a nível internacional. E abordará, com certeza, também, tudo que diz respeito à produtividade no Rio Grande do Sul e no Brasil. E quem pode participar desse simpósio, Cesar Guilherme? Muito importante. Nós fizemos esse evento, organizamos esse evento com direcionamento para o produtor rural, mas todos podem participar. Então, nós temos, a exemplo das edições anteriores, Alessandra, Universitários, né, das universidades mais próximas, estão sendo convidados, e com certeza lá estarão presentes. Estaremos contando com a presença de muitos produtores. As inscrições serão gratuitas, poderão ser feitas no local, basta o produtor chegar um pouquinho antes das 9 horas, porque nós estaremos sendo um pouquinho rigorosos nos horários, porque são três palestras somente no turno da manhã. Então, 9 horas, uma, 10 horas, outra, e 11 horas, a terceira e última. Haveremos de abrir algum espaço para perguntas, mas o nosso tempo é esse, né. Então, respondendo a tua pergunta, não há segredo nenhum para as inscrições, não há necessidade de fazer antecipadamente. O local onde nós realizamos o simpósio do agronegócio é na Câmara de Vereadores, um local bastante amplo, são em torno de 160 lugares, poderemos aumentar essa quantidade de lugares. Então, é um espaço bem oportuno, né, que realmente já fizemos outros eventos lá, e ele realmente é um local muito aprazível, inclusive, confortável. Encontro da Reitoria da UPF com as lideranças de Lagoa Vermelha e região ocorreu na tarde desta quarta-feira. Foi no campus da UPF de Lagoa Vermelha. O objetivo foi conversar, dialogar e ouvir. Foi o que informou o diretor do campus, Adriano Lourenzi. Estaremos recebendo aqui em Lagoa Vermelha toda a alta gestão da Universidade de Passo Fundo, a Reitoria, a nossa Reitora, a professora Bernadette, todos os vice-reitores. Contaremos com a presença também de um ilustre lagoense que hoje preside a Fundação Universidade de Passo Fundo, o professor Luiz Fernando Cramer Pereira Neto, estar aqui conosco também na condição de presidente da Fundação. Para tratarmos um pouquinho sobre o papel de uma universidade comunitária para o município de Lagoa Vermelha e para a nossa grande região. O papel da universidade comunitária que vai além, entendemos dessa forma, vai além de simplesmente transmitir conhecimento por meio da graduação. Uma universidade comunitária como a UPF pode e deve propiciar aos municípios do seu entorno, aos municípios de sua abrangência, um desenvolvimento integrado, um desenvolvimento regional que seja, sim, calcada na pesquisa, no ensino, na extensão. E a universidade comunitária, como é a UPF, repito, tem plenas condições de se inserir nesse contexto e contribuir cada vez mais e mais para a Lagoa Vermelha e para a região. Estaremos contando com a presença de lideranças comunitárias aqui de Lagoa Vermelha, da região, vários prefeitos da região já confirmaram a presença, o nosso prefeito também vai estar presente, para discutir um pouquinho, para entender quais são os objetivos da atual reitoria, quais são os objetivos da universidade como um todo e também deixar as portas da universidade, dessa grande instituição de ensino, à disposição da comunidade, porque nós entendemos que o ensino se faz por uma troca. Nós gostaríamos de saber o que a comunidade deseja da universidade, a universidade acolhe esses desejos e a gente transforma isso em conhecimento para os nossos alunos e em serviços para a comunidade. O grande objetivo da universidade é este, é fornecer um serviço para a comunidade e, em troca, nós arrecadamos, angarramos conhecimento para transmitir para os nossos alunos. Isso forma pessoas com caráter mais elevado, isso forma profissionais com maior gabarito e tudo isso se reverte para a comunidade, em prol da comunidade. A realização deste encontro aqui em Lagoa Vermelha é uma iniciativa que partiu da reitoria da Universidade de Passo Fundo, Adriano. Sem dúvida nenhuma, a reitoria tem esse intuito, se aproximar das comunidades a qual estamos inseridos. Nós, na condição de diretores aqui dos campi, diretores, coordenadores de curso, a nossa equipe técnica aqui está fazendo todo o esforço para acolher os convidados, mas sim, a iniciativa foi da reitoria e eles vão intensificar, inclusive, a ideia é intensificar esse contato com a comunidade e também abrir um canal de comunicação livre e direto conosco aqui em Lagoa Vermelha, com a direção do campus, mas também com a própria reitoria, diretamente lá em Passo Fundo. As demandas poderão acontecer via Lagoa Vermelha, poderão ir diretamente até a reitoria e a gente faz disso uma grande troca, uma grande interação entre comunidade e universidade. Vereador Braulio Guedes teve o seu projeto de lei aprovado por unanimidade de votos na sessão da última segunda-feira. O projeto de lei número 29 barra 2019, que estabelece prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e privados às pessoas com transtorno do espectro autista. Encaminhamos esse projeto, já tramitou há alguns dias aqui na Câmara de Vereadores, projeto oriundo das famílias, das mães que têm filhos, que têm em suas famílias algum integrante que tem o transtorno do espectro autista. Então, vieram até a nossa bancada do PTB, nós juntamente com a assessoria da nossa bancada, o Adessandro, formatamos esse projeto e apresentamos na Câmara de Vereadores. Nós tínhamos dois projetos inicialmente, Daniel. Um que era onde o município iria fornecer a carteira, a identificação para esses portadores do autismo e o outro que dava também a utilizar a fila preferencial de atendimento. Não quer dizer que eles vão passar na frente de outros, eles vão ter o direito de utilizar a mesma fila que as pessoas portadores de necessidades especiais, de alguma deficiência ou também o idoso ou a gestante, tem também nos locais públicos e privados, já que é uma lei que todo mundo conhece. Então, na tramitação do projeto, observou-se algumas alterações que precisou ser realizada e nós transformamos em um só projeto. Da questão da fila preferencial, poder utilizar a preferência das vagas e também a questão da confecção através do Executivo Municipal, ele também ficou no mesmo projeto, num parágrafo, no corpo do texto da lei. É importante, é um passo que é dado, nós estamos com essa causa e junto com as famílias que nos procuraram, não é uma causa que nós estamos inventando nada, o vereador, nós estamos apenas estendendo a nossa mão através da nossa bancada do PTB para essa questão também. Então, também há poucos dias trouxemos o Instituto AEIOU de Saranduva para fazer uma questão com as mães, para um atendimento, para a questão da recriação, do lazer e nos próximos dias também teremos mais uma reunião com essas famílias para, quem sabe, ajudar. E também não podemos esquecer, além da fila preferencial, nós temos que sempre ter em mente a importância do atendimento educacional das escolas, como é que está sendo a inclusão desses alunos nessa situação. As placas deverão de ser colocadas, é um pedido também realizado, que faz parte desse projeto. Aquela placa onde vai indicar o local que hoje já existe para o idoso, para a gestante, essas prioridades e que se inclua também para essas pessoas com o transtorno. É, agora para quem está nos assistindo, nos ouvindo, ter o conhecimento, ele vai para o prefeito municipal sancionar a lei ou vetar. No caso for vetado, vai votar para a Câmara. Não vou derrubar o veto ou não. Acredito que o prefeito vai ser sensível e vai promulgar a lei. E após isso, o próprio departamento da fiscalização da prefeitura vai comunicar os locais e fazer essa divulgação dessa lei. Além da placa, além da lei, é importante ter consciência de cada um de nós, daquele dia a dia, a educação que a gente tem que ter, que quando tem uma pessoa idosa, quando tem alguma pessoa que precisa, que tem uma necessidade especial aí, a gente se é do local, numa fila, num submercado, porque muitas vezes a questão do autismo, as pessoas não sabem que aquela família tem algum problema. E aí, no próprio submercado, numa agência bancária, alguma coisa, a gente acha que é uma bimba da criança, alguma coisa assim. Então, não é isso. Então, acho que nós temos que, principalmente, ter essa educação aí, essa consciência do dia a dia como ser humano, e o mundo leva para isso, caminha para isso. E eu acho que esse primeiro passo foi dado aqui. Então, esperamos aí futuramente ter essa lei, que vai ter a inclusão na fila preferencial. Não quer dizer que eles vão passar na frente de alguém que esteja ali. Eles vão entrar na fila também. Se for o primeiro, o segundo, no local que tem atendimento, mas vai ter esse local específico para eles. Como parte da programação alusiva à Semana do Excepcional, a APAI de Lagoa Vermelha promoveu uma janta no dia 24 de agosto. Teve como local o Salão da Comunidade da Paróquia São Paulo Apóstolo. O presidente da APAI, Ivo Matuela, falou os resultados do evento. Vai para o terceiro ano que a gente está na presidência, é a terceira janta que a gente promove na gestão, que a gente está lá. E uma melhor que a outra. E as anteriores, eu sei também que foi sucesso, porque quando se fala em APAI, qualquer programação que a gente faça, qualquer evento, a sociedade colabora. É muito participativo. É algo assim que a gente quase se emociona, ver as pessoas que ligam, procuram a gente, que querem ajudar, dentro daquilo que podem, assim, pessoas que se oferecem para ajudar. E não foi diferente das outras. Ademar, dia 24 de agosto, fizemos a nossa promoção. Nosso jantar foi na Semana do Excepcional, 21 a 28. Totalmente dentro daquilo que a gente tinha planejado. Conseguimos angariar quase todos os... como doações, quase todos os ingredientes necessários para fazer essa janta. A quase totalidade. Quase na totalidade. E tivemos também a venda de ingressos muito boa. Chegamos quase a 600 ingressos de venda. Bastante gente foi buscar. Se não me engano, foram 186 pessoas que foram buscar. Inclusive o Ademar. É verdade. E os outros, então, nós fizemos aquela festa no salão. Foi muito bom. Foi excelente. E nós, com prazer, viemos através da rádio divulgar qual foi o lucro nesta janta. Então, nós tivemos um lucro de 17.158,65 centavos. Esse é o lucro líquido. Lucro líquido. Sobra líquida do valor. Então, nós tínhamos planejado que nós devíamos, pelo mínimo, sobrar 15 mil, daí pra cima, o que viesse era bom. E nós... Era a projeção. Era a projeção de 15 pra cima, né? E conseguimos, então, esse resultado de 17.158,65. E já está sendo usado no nosso dia a dia da PAI. E nós contamos todos os anos com esse valor, porque ele está dentro do orçamento dos nossos gastos. Então, com muita satisfação, muita alegria, que nós viemos aqui e transmitimos esse lucro, esse valor excelente, que a comunidade, a PAI com a comunidade, realizou. E eu queria, então, nesse momento, agradecer a toda a comunidade da Lagoa Vermelha, ao clube, ao Santos Futebol Clube e a entidade, que já fazem muitos anos que eles fazem todo o trabalho de preparo e distribuição de alimentação. Queremos também agradecer a todos os professores, funcionários, corpo docente, centro da PAI, e, em especial, a professora Solange, né? Já, por muitos anos, é a professora que vai buscar todos esses, angariar esses donativos, né? Ela tem uma prática, então, assim, faz um trabalho também já há anos muito bom. Mas todos os professores, cada um fazendo a sua parte, todos eles e os funcionários ajudaram a vender ingressos. E agradecer a todos os que deram esses donativos, não só da Lagoa Vermelha, nós temos pessoas dos municípios vizinhos também que nos ajudam. Mas temos, na região inteira, tem pessoas, Sananduva, Caseiros, Capão Bonito e outras cidades que nos ajudam com doações. Então, estamos imensamente agradecidos a todos, a sociedade da Lagoa Vermelha, por este sucesso. Ocorreu mais uma sessão solene na Câmara de Vereadores, com homenagens e agradecimentos a toda a comissão organizadora da Semana Farroupilha. Presidente da Câmara, Márcia do Carmo, falou a nossa reportagem. O meu boa noite a todos, uma satisfação imensa nós termos realizado e presenciado a sessão solene nesta terça-feira, em alusão à Semana Farroupilha. Onde nós tivemos o nosso homenageado, Dirceu Rosa da Silva, e também a entrega dos prêmios da mostra, da terceira mostra de fotografia aqui em Lagoa Vermelha. Tivemos uma casa lotada, então queremos agradecer a todas as entidades que atenderam ao nosso convite e a todas as autoridades que estavam aqui presentes, a todos os envolvidos. Fizemos uma homenagem, então um agradecimento a toda a comissão organizadora da Semana Farroupilha, que já desenvolveu uma série de atividades. Nós sabemos que tem uma agenda ainda muito cheia até o final de semana. Então, na pessoa do Lucas Mota, nós queremos cumprimentar todos os integrantes, todas as entidades que fizeram parte e que estão fazendo cada evento que ocorre, enaltecendo cada vez mais o nosso Rio Grande. Na parte da tarde, na terça-feira, nós recebemos, através do Piquete 35, que vieram a cavalo entregar a chama crioula, que ficou guardada até na quarta-feira de manhã na Câmara de Vereadores. Então, para nós é uma satisfação muito grande estarmos participando desse momento e reforçar que entre o céu e a terra, sempre gaúchos. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa valorizar cada vez mais o nosso Estado. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os colaboradores nossos da Câmara de Vereadores. Então, vou citar o nome da nossa supervisora, a Senira, e também a nossa assessora de imprensa, Natália Beazuz. Mas, em nome delas, eu gostaria que todos os funcionários se sentissem abraçados, porque realmente o evento foi de uma impecabilidade. Foi muito bem desenvolvido. Tivemos também a participação do Bombacha Branca, que foi nosso mestre de cerimônias, o Luciano, e muitas outras atrações na noite de ontem. Então, o nosso agradecimento, dizer que a Câmara de Vereadores está muito feliz participando de toda essa programação. E no dia, então, na quarta-feira, às 16 horas, a partir desse horário, nós teremos nossa tertúlia. Então, sintam-se todos convidados, quem quiser vir tocar um violão, tocar uma gaita, tomar um chimarrão conosco, declamar uma poesia. Nós estaremos esperando todos para estarmos, mais uma vez, enaltecendo a nossa cultura gaúcha. A Banff de Lagoa Vermelha foi até Porto Alegre, junto com seus associados, para um manifesto, onde o objetivo era fazer um pedido para que não ocorra mais o parcelamento de salários, e que não ocorra a retirada de benefício dos militares. Isaac do Nascimento, vice-presidente da Banff, trouxe todas as informações. Pois é, a gente, falando especificamente da nossa associação, a Banff, a gente deslocou até Porto Alegre, com cerca de 20 pessoas, 20 militares, para, juntamente com militares de todo o estado do Rio Grande do Sul, para esse manifesto. Em seguida, a gente deslocou até o Parácio Piratini, passando por principais ruas de Porto Alegre, debaixo de um mau tempo, Daniel. Bom que se diga aí para os nossos associados, passamos por uma chuva muito forte, mas ninguém desistiu, fomos à luta para tentar falar com o nosso governador. A princípio, a gente se encontrou aí com os militares, Brigado Militar e Corpo de Bombeiros, passamos aí a compor junto com a Polícia Civil e integrantes do CPEX, que também se encontravam no local dando apoio com as entidades distribuindo capas de chuva, agradecer ao CPEX, que ajudou também na distribuindo capas de chuva, café para o pessoal que estava lá debaixo de chuva. Fomos recebidos aí pelo chefe da Casa Civil, o chefe Otomar Viva Inc. nos recebeu, recebeu as entidades, e conversaram, né? A princípio, não vai ser encaminhado, Daniel, e é bom que se diga para os associados, para os militares, ele nos garantiu que não vai ser encaminhado à Assembleia Legislativa para votação, nenhuma retirada de nossos benefícios, então não vai ser retirado por enquanto. Assim, ele nos garantiu até a votação da reforma da Previdência lá em Brasília. Aí depois ele garantiu que nenhuma providência será tomada sem o diálogo entre as entidades. No parcelamento, Daniel, ele nos informou aí que a princípio, até dezembro, até o final do ano, militares que estão nos assistindo, nos ouvindo, eles vão colocar até dezembro em dia nosso salário, e possível chance de pagar em dia o décimo terceiro. Então, foi uma promessa que passaram para nós, e nós vamos ficar em cima. É bom que se diga que a gente não estava lutando por nenhum aumento de salário, como foi mencionado aí nas redes sociais. Nós não estávamos reivindicando aumento de salário, mas sim a colocação do nosso salário em dia, porque os militares estão aí pagando juros nos bancos, devendo para seus credores, e pagando juros do seu próprio salário, onde tem que fazer um empréstimo do seu salário, Daniel, no Banrisul. Então, o pessoal está pagando juros do seu próprio salário. Isso é uma coisa que a gente não aceita, e a gente está lutando para que esse salário seja posto em dia, e juntamente com a integralidade e a paridade de nossa categoria. Fica a cobrança. Vamos estar em cima para que essas promessas sejam cumpridas, promessas que foram feitas em campanha, bom que se diga, que 90% dos militares votaram no atual governador, que em campanha ele falou que não ia mexer em nenhum direito do servidor público. Então, vamos estar em cima para que seja garantido nossos direitos, e os associados e não associados também da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, pode ter certeza que a entidade, a Banfia, a Bergs, todas as entidades estarão em cima dessa situação. Vamos para o intervalo, e logo mais você confere o segmento de comentário com Giovanni Trem, e as informações do esporte e da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. Em Lagoa Vermelha, céu parcialmente nublado, a temperatura no momento é de 13 graus. Sabe o que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui, na terra. Quem sabe disso, são eles ali, ó. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil, é a nossa especialidade. Censado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução. Através dos sistemas fotovoltaicos, você produz sua própria energia, economiza até 95% na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa. Contribua com o meio ambiente, consumindo energia 100% renovável e não poluente. Trabalhamos com linhas de créditos específicas, onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia. A energia solar ao seu alcance. Na Avenida Leda Corse Rec, 635, Sala 2, em Ibiraiaras. Você acompanha agora o segmento de comentário com Giovanni Trem. A primeira vertente da canção nativa, a primeira vertente da canção de Lagoa Vermelha. Abrange, sem dúvida nenhuma, o contexto que engloba o nosso tradicionalismo, a nossa cultura e o melhor da musicalidade do Rio Grande do Sul. Não temos representantes autorais de Lagoa Vermelha, nem intérpretes, mas temos pessoas que vão fazer parte disso aí de uma maneira muito legal. Podemos citar o Vinícius Bianchini, podemos citar o Carlos Ariel, que vão participar da vertente, mas mais do que isso, a Lagoa TV. A Lagoa TV vai realizar um grande evento por lá. A primeira vertente da canção de Lagoa Vermelha no CTG Alexandre Pato. Vamos montar um estúdio por lá, com transmissão digital, 100% HD, com uma qualidade muito legal e com convidados nobres e que conhecem a musicalidade do Rio Grande do Sul como ninguém. Vai vir muita gente por aí, nos ajudando na interpretação de várias formas dentro da musicalidade que vai ser apresentada por lá. É harmonia, é arranjo, é a questão de letra, é tema, é intérprete, interpretação, a questão da performance, enfim, cara, é muita coisa que vai ser avaliada por lá, logicamente pelos jurados, mas a gente vai dar um pitaquinho também. Vamos estar por lá, um abraço até mais. Primeira vertente da canção de Lagoa Vermelha, um abraço. Sexta, dia 20 e 21, sexta e sábado, não se esqueça, a partir das 19 horas. Lagoa FM, Lagoa TV, junte-se a nós! O Lagoa Futsal cumpre mais um compromisso neste final de semana pelo Campeonato Estadual da Liga 2. Vai à Fortaleza dos Valos. O jogo foi antecipado de sábado para sexta-feira, às 18 horas e 30 minutos. Gabriel e Jean são os desfalques da equipe. Fizemos uma boa partida, né, e acho que é importante vencer partida por partida, ainda mais dentro de casa, né, que sabemos do nosso compromisso dentro de casa, diante do nosso torcedor, então isso nos passa confiança para chegar bem nos matos. O time de Lagoa Vermelha conseguiu apagar um pouco, pelo menos, o que aconteceu lá em Guaporé? Sim, eu acho que aquilo que aconteceu lá, eu acho que foi um acidente, né, foi um... Não é querer dar desculpa, mas a gente tinha três jogadores que são muito importantes para o nosso time. Mas como o Adão às vezes fala, que para dar desculpa tem um monte de coisa, né, a gente tem que buscar sempre não dar desculpa para as derrotas, né. Então, acho que a gente fez uma grande partida dentro de casa, soube neutralizar o adversário. Jogamos como equipe grande, como a nossa equipe costuma jogar e soubemos, acho que ajudamos um pouco o nosso torcedor a esquecer essa derrota duríssima. Antes do jogo contra Carazinho, foi uma semana tensa ou não, Gabriel? Como é que foi a semana de trabalho? Cara, foi difícil um pouco. No começo ali até... foi uma derrota dolorida, né. Eu acho que 12 é complicado, mas a gente baixou a cabeça, trabalhou e eu acho que por isso a gente mereceu a vitória dentro de casa. A intensidade do primeiro tempo contra Carazinho foi algo espetacular, né. Foi, eu acho que a gente entrou já para fazer um grande resultado, para buscar manter o nosso nível de jogo e conseguimos fazer os gols, fizemos seis gols, eu acho, no primeiro tempo. Então, eu acho que aí já demos uma acalmada, até entrou o Murilo lá, o moleque, o Infanto. Então, eu acho que isso é bom para nos dar confiança. Galera, pegou no pé mesmo. Aplicou um trote durante a semana nele também, né, por essa estreia no profissional? É, eu acho que ele faz parte, né, dessa evolução aí, mas feliz por ele, né, Silvio, um moleque muito bom. Muito bom jogador, um guri que tem personalidade e estar no grupo vai nos ajudar bastante. Bom, Gabriel, teu lance do pênalti, o time de Lagoa estava vencendo, um contra-ataque rápido, você acabou tocando com a mão na bola, sendo expulso na penalidade. Foi muito rápido, como é que foi o lance, hein, Gabriel? Se o cara faz o gol ali de primeira, ali, não ia ter nada disso, né, mas como a gente fala, é que ali dentro é muito rápido, é frações de milésimos, né, e eu tentei com a cabeça na bola, só que ao mesmo tempo eu levei a mão para não bater na trave, e nisso acabou pegando na minha mão. Mas ainda bem que não prejudicou a equipe, né, a equipe suportou muito bem, tomamos o gol, já voltou o jogador e não mudou nada, a gente continuou jogando da mesma forma. Bom, Gabriel, agora fica fora, né, do jogo lá em Fortaleza dos Valos, um time já rebaixado, já é três pontos garantidos para o Lagoa? Acredito que não, né, porque eles venceram o Horizontina, que é uma equipe muito forte, então não dá para ir contando com os três pontos, porque eles estão fora, mas é uma equipe que daqui a pouco tem jogadores que querem mostrar, que querem aparecer, então acho que não dá para ir pensando que vai ser três pontos garantidos já, a gente tem que entrar da mesma forma que a gente entrou sábado para buscar o resultado. Os destaques da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marina, boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV, a gente vem trazendo as principais informações relacionadas à área da segurança pública. Lembrando que a gente conta sempre com o apoio nesse espaço da Alfa Segurança e Monitoramento, empresa localizada em Lagoa Vermelha, na nível castelano, ao lado da Agência dos Correios, empresa onde possui os profissionais qualificados e gabaritados para atender o seu evento, para atender a segurança, realizar a segurança da sua residência, a segurança pessoal e comercial da sua empresa também. Principal informação que a gente pode trazer na programação desta noite, da Lagoa TV, relacionada à área da segurança pública, uma tentativa de homicídio registrada em Lagoa Vermelha nesta madrugada. Foi por volta da uma da manhã, na ERS 126, trecho Lagoa Vermelha-Sananduva, nas proximidades do aterro sanitário. O SAMU acabou recebendo a informação de que havia um homem caído às margens da rodovia, ferido com disparos de arma de fogo. Foi solicitado o apoio da Brigada Militar, que esteve no local, e constatou a veracidade da informação. Nas proximidades, foi encontrado, então, esse homem, um homem de 24 anos, identificado como Leomar Oliveira. Ele é natural de Palmeira das Missões, mas reside no município de Panambi. No local, não foram encontradas nenhum vestígios de execução, não foram encontrados estojos aí, aonde, desses disparos. Vários deles acabaram tingindo o rosto, a cabeça deste indivíduo. Ele foi socorrido, inconsciente, e encaminhado para avaliação médica no Hospital São Paulo. No final da tarde desta quarta-feira, a gente esteve em contato com o Hospital São Paulo para saber o estado de saúde desse homem, e fomos informados que ele inspira cuidados. Diversos disparos acabaram atingindo a região da cabeça e também várias partes do corpo. Foi constatado que esse homem já havia sido preso em outras oportunidades, principalmente pelos crimes de furtos e também de roubos. Segundo as informações, a Polícia Civil, que agora trabalha nesse caso, acredita-se que esse corpo, que esse homem, tenha sido desovado, largado, deixado no local, visto que não foram encontrados nenhum vestígios de uma execução e nem tão pouco informações de que estivesse morando aqui na nossa região. E também nesta madrugada, por volta das três horas da manhã, houve um furto-arrombamento em um estabelecimento comercial aqui na nossa cidade. Como você pode ver nas imagens, a loja Infoway foi arrombada. Do interior, os indivíduos acabaram levando dois aparelhos celulares, um da marca Samsung e o outro, um Moto Play. Prejuízo aí de mais de três mil reais para a loja. As imagens foram resgatadas das câmeras de monitoramento e entregues para a Polícia Civil, que trabalha agora para tentar chegar aí à autoria destes furtos. Nas redes sociais, o pessoal pode estar acompanhando, inclusive aqui na programação da Lagoa FM, onde a gente esteve circulando, mostrando estas imagens deste arrombamento nesta madrugada na loja Infoway. Informação que a gente traz para você e fecha a Blitz Policial desta noite de quarta-feira e a gente retorna amanhã, véspera de feriado, Dia do Gaúcho. Um abraço a todos e até lá. A íntegra das reportagens apresentadas do Boa Noite Cidade, você confere no site lagoatv.com.br. Voltamos amanhã, agradecemos a todos e tenham uma boa noite.